Jiboia prateada, uma planta ideal para dar um toque diferenciado na decoração. É uma folhagem muito versátil. Ela serve como planta pendente, ela serve como trepadeira e o seu cultivo deve ser feito em ambientes bem iluminados sem a incidência direta de sol que pode queimar as suas folhas. A umidade deve ser moderada. Quando começar a secar o substrato, você molha a planta. Cuidado com o excesso de água, porque pode levar a planta ao apodrecimento e uma adubação feita uma vez por mês com nutrientes específicos para folhagens estimula a planta a produzir bastante folhas, onde está o atrativo ornamental da planta.